A Prefeitura da capital anuncia então 300 quilômetros de meio fio e sarjeta em diversos bairros aqui da capital do estado. O desenvolvimento tem que se prezar também pela infraestrutura. Prestação de serviços e informações está aqui ó, está no Bande Cidade Rondônia. Nas vias e avenidas, asfalto. E para os pedestres, o espaço que precisam é o meio fio. Além disso, possibilita a inclusão e acessibilidade nas ruas. Pensando nisso e no efeito visual que causa na cidade, o prefeito Hildon Chaves assinou a ordem de serviço para assentamento de 300 quilômetros de meio fio e sarjeta em diversos bairros da capital. Ao meu lado aqui o secretário de obras, Diego Laje, e aqui o Diogo, representando a empresa F1 Construções, que foi a vencedora da licitação realizada agora no final do ano passado, para a implantação de 300 quilômetros de meio fio e sarjeta na cidade de Porto Velho. A empresa que venceu na licitação terá 360 dias, quase um ano, para finalizar os trabalhos. É um custo estimado de aproximadamente 30 milhões de reais e tenho certeza que após esse prazo de um ano, no ano que vem nós deveremos estar fazendo mais uma licitação, porque nós teremos ainda muitas e muitas ruas para fazer o meio fio e sarjeta. De acordo com o prefeito, durante o inverno amazônico, a empresa selecionada vai confeccionar o meio fio pré-moldado. E tão logo se encerre o período de chuvas, esse material começará a ser aplicado. E espero, Diego, num volume, numa rapidez necessária. Então, é possível que até o final do ano que vem nós estejamos com, nós tenhamos, na verdade, aproximadamente mais de 300 quilômetros de meio fio e sarjeta asfaltados. É importante essa implementação, anúncio dessa obra, consequentemente, mas levar em consideração, porque a gente falava muito sobre asfalto, asfalto recapiamento, mas se o asfalto não vier com as devidas condições de preservação, também fica um tanto quanto delicado. Olha aí. E para destruir, para a erosão ir corroendo o asfalto sem a devida infraestrutura nas margens, realmente é jogar dinheiro fora. E agora, com o meio fio e a sarjeta sendo anunciado, que consequentemente vai ser feita a obra agora logo na sequência, a gente acredita que teremos realmente obras de infraestrutura com um prazo de médio para longo, pelo menos. A gente está cansado dessa história de casquinha de ovo, faz um pinche ali e tal, asfaltei, quando é a semana seguinte já está aquele problema sério. A gente tem observado que essas obras que vêm sendo executadas pelo poder público aqui da capital, muitas delas, inclusive, em parceria com o governo do Estado, têm uma qualidade. E é bom a gente ficar de olho, porque tudo é dinheiro meu, seu, faz parte da arrecadação. Parabéns, prefeito. Mas a gente está de olho aqui acompanhando e sendo a voz da comunidade. Você de casa, muito boa tarde. Obrigado pela audiência. Minha querida Elisa, olha, o carnaval está aí batendo a porta, entendeu? E aí é importante a gente ter aquela consciência.